A mesma praça, o mesmo banco. A mesma alegria de sempre. Carlos Alberto de Nobre. Depois do Jornal da Globo. O mundo do meu pai era um moçadinho. Quando eu comecei a escrever, eu tinha 17 anos de idade. E ele disse, olha meu filho, toda vez que você for escrever alguma coisa engraçada, alguma piada, pense se você pode contar pra sua mãe. As mães não mudaram, pô. Obrigado.